É, meus amigos, contrariando tudo e a todos, a Yamaha, diferente de algumas pessoas que pensam que a Yamaha tá dormindo no ponto aqui no Brasil, nós vamos ver hoje nesse vídeo como que a posicionamento, como que o posicionamento da Yamaha no mercado brasileiro tá trazendo bons frutos, por mais que a gente ainda demore ainda pra ver alguns desses bons frutos, né, no mercado brasileiro, mas a gente pode entender como que está sendo o caminhar da Yamaha aqui no Brasil. E uma das motos da Yamaha que mais está fazendo sucesso na baixa cilindrada foi uma moto recém-lançada com uma tecnologia absurda no seu motor e com uma proposta muito interessante que aqui no Brasil nós não víamos com muita frequência, principalmente nessa faixa de cilindrada, exatamente, meus amigos. Estamos vendo uma moto com um crescimento de 35%, um crescimento absurdo nos emplacamentos desde janeiro até agora, então, somando mais de 2 mil unidades emplacadas, é um crescimento exponencial e a gente já pode ver qual que é realmente o foco da Yamaha aqui no mercado brasileiro, que é apostar em produção e também, né, ali na baixa cilindrada, por enquanto, não tem moto melhor e mais tecnológica no nosso mercado brasileiro. Eu vou falar tudo para vocês em detalhes na matéria que eu separei aqui para vocês, então eu peço para que você se inscreva aqui embaixo, deixe o seu like e comente o que você acha da Yamaha e quais serão os possíveis lançamentos que a Yamaha poderá trazer para o nosso mercado brasileiro no ano que vem, ou ainda esse ano, beleza? E se você gosta de vídeos desse jeito, por favor, deixe o like e se inscreva no canal. Lembrando, se você precisa de um seguro, correto Santana aqui na descrição, dá o link direto ao WhatsApp dele, chama ele lá e fala que veio pelo Garage Notícias para dar uma... é nóis, bora lá! Bom, galera, cá estamos nós no site Motociclismo Online e já começa daquele jeito, né? Yamaha R15 em alta no Brasil, vendas avançam 34% em abril. Isso nada mais é, né, do que onde está o olhar do consumidor e referente a modelos aqui no nosso mercado brasileiro. Isso também não é segredo para ninguém, todo mundo já sabia desde o início que essa moto seria um sucesso nas vendas. Eu sempre trago aqui para vocês o acompanhamento desses modelos no nosso mercado brasileiro, como está sendo a entrega desses modelos atualmente, como está sendo a venda, o pós-venda. Então, é mais do que óbvio, qualquer um que tenha um mínimo de conhecimento em embasamento de mercado, já sabia desde o início que essa moto fazia todo sentido aqui no Brasil, porque é um segmento que nós não tínhamos, né, com tanta frequência, não, né? Eu acho que nunca tivemos uma moto que representasse tão bem essa categoria esportiva e nessa cilindrada. Olha, eu vou falar para vocês, é uma moto surpreendente, tem um motor muito atualizado e os números mostram isso, tá? E aqui dizem mais, a Yamaha R15 registrou em abril o seu melhor resultado em emplacamentos. A pequena esportiva da marca 12 de abasões somou 1.056 unidades no último mês, avanço de 34% em relação a março, quando a moto contabilizou 785 unidades em placadas. Olha só, segundo levantamento da Fena Brav. Então, como vocês podem ver, é um sucesso absoluto essa moto. A Yamaha vem quebrando recordes atrás de recordes. E essa moto, ela está vendendo bem porque é a melhor moto? Não, é porque é uma moto que, dada a categoria onde ela foi inserida, é uma moto muito interessante. E com o preço, assim, é complicado falar de preço justo aqui no Brasil, porque nada está num preço justo, né, mais ou menos. Está tudo muito caro. Mas, dada as circunstâncias que nós estamos vivendo, a Yamaha R15, atrelada ao que ela entrega, é, na minha opinião, tá? A melhor moto, assim, nesse quesito, em questão de tecnologia, precificação, né, tadas. Porque a gente pode ver que tem titãs sendo vendido mais caro que essa moto e não tem um terço das tecnologias, tá bom? E aqui fala mais, a R15 iniciou o ano com 386 emplacamentos. Olha só que diferença. Começou janeirão, emplacando 386 unidades, né, ali a Yamaha estava tendo algumas dificuldades no escoamento de seus produtos. E alguns produtos ainda vinham com problemas. Então, a Yamaha, ela passou por muitas dificuldades nesse quesito, tá? Isso foi em janeiro, enquanto em fevereiro, emplacou 540 unidades. Já teve um crescimento, mas foi pouco, né? A gente pode ver que a Yamaha, aos poucos, está adequando o seu barracão e está entregando cada vez mais unidades, tá bom? E no acúmulo do ano, são 2.767 unidades emplacadas. Um sucesso total. Não tem como negar esse fato aqui no mercado brasileiro, tá? E como resultado de abril, a R15 permanece na liderança do segmento das esportivas. Na sequência, aparece a R3 com 145 unidades. Olha a diferença, o gap, né, meus amigos? É lógico que aqui eles falam também, né? E ela tem praticamente 10 mil reais a menos da R3, né? Da Ninja 300 e tudo mais. Mas, cara, nada muda o fato que é uma moto super interessante. Olha só pra vocês terem uma ideia. A Yamaha, quando ela resolver trazer a MT-15, que pra mim, tá? Pra mim, não está longe esse lançamento. Mas quando a Yamaha literalmente fala só, não, vamos lançar a R15, vai ser o triplo desses números aqui, meus amigos. Isso aqui eu posso afirmar com vocês que vai ter o triplo. E até lá, acredito eu, que a Yamaha já esteja mais preparada pra demanda de motos do que estava quando chegou a R15 aqui no Brasil. E aqui a gente pode ver como que está a colocação das motos esportivas. E a gente já vê uma discrepância surreal, né, meus amigos? E a Yamaha é a R15 liderando o mês de abril com 1056 unidades. É muita, muita moto. A segunda colocada tem 145 unidades, meu amigo. Olha a R15, sucesso demais. Quem falou que essa moto não seria sucesso, não faria sentido aqui no Brasil. Literalmente, não saber o que estava falando. Mas agora, meus amigos, não tem como negar que a moto é sucesso total. Uma coisa que vale salientar também é que a R15, ela tem uma proposta tão interessante e enxuta no que ela entrega, que mesmo com o preço estourando em ágil em algumas lojas, ela ainda consegue ser uma moto bem atrativa pra aquela galera, né? Que é uma moto só pra se divertir no final de semana, não quer pagar tão caro assim e gosta de moto carenada. Tão caro assim, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Porque por isso hoje no Brasil é complicado a gente falar a respeito, porque hoje no Brasilzão tudo não está no preço que deveria estar. Mas a R15 é uma proposta de uma moto muito interessante e que só tem a crescer ainda mais no mercado brasileiro. Isso eu posto lá pra vocês sem medo de errar, porque é uma moto com uma proposta muito interessante, tem muito a agregar aqui no mercado brasileiro e é uma moto que ela vai vender muito ainda, meus amigos. Agora, quando chegar a MT15, aí a história vai mudar, porque nós veremos todo esse crescimento de emplacamentos, não só com a R15, né? Porque a gente vê que ela está crescendo e tudo mais, mas no futuro ela pode entrar ali no top 10 de motos mais emplacadas. Agora, a MT15, quando ela chegar, ela já vai entrar no top 10 ali em pouquíssimo tempo. Pode ser que entre ainda até mais rápido que a R15 vai entrar. Eu acredito que a R15 vai começar a entrar ali nas top 10 ou não, né? Posso estar errado, mas ali dentro de um ano, mais ou menos, ela já consegue entrar nas top 10. Agora, a MT15, que em teoria, né? Com uma moto carenada, chega mais caro que uma Naked, né? Você pode ver que a R3, ela é mais cara que a MT03, mas quando chegar a MT15, meus amigos, aí o estrago vai ser muito maior do que está sendo agora com a R15. Isso é imegável. Não tem como falar o contrário disso, porque se você for no Instagram da Yamaha, é todo mundo pedindo a MT15 aqui no Brasil. E com toda certeza, a Yamaha já está pensando a respeito. Já está pensando não. Eu tenho certeza que a Yamaha, ela já pensou a respeito e ela já está ali, ó, fazendo o seu trabalho de casa, por assim dizer, para trazer logo essa moto. Porque se ela trouxer antes, vai vender antes e vai ganhar mais dinheiro antes, né? E toda a concorrência aqui no Brasil sabe que a MT15 é uma das motos mais interessantes que nós já vimos na baixa cilindrada. Para mim, é a melhor moto na categoria 150 a 200 cilindradas em questão de tecnologia e tudo mais. Mas, para mim, não tem moto melhor que a MT15 e a R15 hoje no Brasilzão, beleza? Mas comenta aí o que você acha, deixa a sua opinião. Lembrando que corretor Santana é o melhor seguro para você, fechou? Vejo vocês hoje à noite, 6h30, hein? É nóis. Fui!